Olha, eu, quando vim aqui para a televisão, eu gastei mais ou menos uma hora e 15 minutos para chegar aqui, porque vim pela Amadeu Barbosa, é a única ponte que está dando acesso para o primeiro distrito, e eu tive uma ideia da alagação, eu tive uma ideia de como está a 6 de agosto, meu Deus do céu, tudo debaixo de água, a Abitaza, Abitaza inundada, muito complicado, daqui a pouco eu tenho mais detalhes para você, porque aqui ninguém deixa a notícia passar em branco, daqui a pouco o nosso cinegrafista, o José Nimelo, ele pegou o o para-traik dele e fez uma panorâmica de toda a nossa Riubra, meus amigos, no último sábado foi registrado um aborto em consequência da alagação, a tragédia aconteceu no bairro Palheral, uma mulher morreu eletrocutada quando tentava desligar a tomada em uma casa atingida pela cheia, a vítima recebeu uma descarga elétrica e não resistiu, não resistiu, veja, veja a reportagem. Divaldo Souza, eu estou na rua Tião Natureza, no bairro Palheiral, mais um bairro que é atingido pela enchente da capital Rio Branco e a residência número 244 foi aonde a servidora pública Fátima Lima de Moura acabou morrendo depois de receber uma descarga elétrica. A informação que nós recebemos é que ela estava aqui dentro desta casa, aonde está seco, você pode observar nas imagens. E ela fez este trajeto que eu estou fazendo aqui e foi até esta segunda residência, aos fundos desta primeira casa, retirar alguns objetos. Ela, retirando ali alguns pertences, acabou esbarrando em uma tomada de energia e recebeu uma descarga elétrica. Aí nas imagens, nós podemos observar que esta segunda casa está tomada pela água. De acordo ainda com o enfermeiro do SAMU, que concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem, o Edivaldo Sousa, a senhora, ela foi socorrida primeiro pelos parentes que colocaram ela aqui no seco, na sequência uma viatura básica veio até a região, na sequência teve o apoio da viatura 01, que é acompanhada pelo médico e também pelo enfermeiro. A mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com o enfermeiro, ela tinha um corte na mão. Foi acionada a viatura do SAMU, primeiro foi uma básica para que ela estava mais próxima do local. A básica chegou ao local, o paciente já tinha sido retirado por familiares e começou a fazer o atendimento previsto. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, o apoio técnico é de Cléris Tom Amorim, Joatã de Souza com esta triste realidade pelos quatro cantos da cidade para o Gazeta Alerta.